Hey guys, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vim aqui partilhar com vocês os meus produtos de cabelo favoritos de 2023. Bora lá. O ano já tá a terminar e gente, esse ano eu acho que foi o ano que eu mais variei os produtos, principalmente máscaras, eu variei muito, eu recebi muitos produtos novos, eu testei algumas marcas diferentes. Eu vim aqui partilhar com vocês alguns que foram os meus favoritos, com certeza vão comigo para o ano 2024. Então, bora lá. Bom, eu trouxe máscaras, creme de pentear e óleos para o cabelo, tá? Eu não trouxe shampoo nem condicionador porque eu não tenho muito isso. Normalmente eu uso um shampoo, um condicionador, eu uso até acabar, depois eu volto para outro, então não faço coleções, então não tenho muito, muitas opções, vamos dizer assim, de shampoo e condicionador para vocês. Mesma coisa sobre gel, gelatina, gel normalmente eu uso somente o gel eco, só que parem de usar porque atualmente eu vou vender só os falsificados e dispensos. E gelatina também, sério, eu acho que eu nem testei muito a gelatina aqui para mostrar para vocês, tá? Então, por conta disso, eu tenho somente esses três aqui que eu acho que vai ser bem informativo para vocês, principalmente para quem gosta de usar máscaras, testar máscaras ali, cremes de cabelo ali também e alguns nem vão ser convidados para vocês porque estão comigo desde há muito tempo e continuaram sendo os meus favoritos desse ano, tá? Então bora lá. Bom, vamos começar pelas máscaras, eu trouxe cinco máscaras, tá gente? Cinco máscaras que simplesmente foram os meus favoritos desse ano, top, maravilhosos, que alguns já acabaram, vão comigo para o próximo ano, se Deus quiser, tá? As três primeiras que eu vou falar são máscaras que quem mora aqui em Cabo Verde vão encontrar, quem não mora, um pouquinho mais difícil, tá? Bom, a primeira máscara é um máscara de hidratação que é de banana, eu não lembro se eu gravei aqui para o canal, mas tem um Reels no Insta que eu testei essa máscara, é da marca da loja My Hair, aqui em Cabo Verde e foi um recebidinho que eu testei, gente, amei, maravilhoso, para mim todas as pessoas deviam testar essa máscara, vou deixar uma foto aqui para vocês verem porque eu já não tenho ela, acabou, mas próximo mês eu já vou comprar mais. Ela é uma máscara, como eu falei, da banana, que é para hidratação, eu nunca tinha testado uma máscara da banana e uma coisa que eu gostei é que ela tem um cheiro bem doce da banana, mas não é um cheiro enjoativo, eu sou bem chata com cheiros e o cheiro é top, deixa um cheiro bem, nossa, perfeito no cabelo lavas o cabelo, passas um creme ali, ainda continua com esse cheiro bem doce no cabelo, maravilhoso. O desembarato do cabelo é top, eu sinto que o cabelo absorve muito bem o tratamento e My Hair, para quem não sabia de Cabo Verde, é uma loja que tem produtos profissionais, então são produtos que não precisam de misturinhas nem nada, é uma máscara bem consistente, tá? Então, para mim, ela virou uma das minhas favoritas que com certeza eu vou comprar para o ano 2024 para continuar a usar no meu cabelo. Outra máscara também da mesma loja My Hair é a máscara da óleo de macadamia, tanto a máscara da banana como essa máscara aqui do óleo de macadamia, na hora de desembarassar o cabelo, gente, o cabelo fica definido, maravilhoso, perfeito, eu fico chocada. A máscara da óleo de macadamia, ela chama o máscara mais fatado para nutrição, não precisa de misturinhas para tratar o cabelo, o cabelo absorve essa máscara maravilhosa, desembarasse muito bem, deixa o cabelo super definidinho, tem um vídeo aqui no canal que eu testei a máscara com vocês, é top, 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 quem é aqui que quer ver tem de comprar a máscara da macadamia da My Hair, gente, testem, testem, certo. Outra máscara que é da reconstrução capilar, que para quem é de cabelo ver, tem também vindo em Portugal, que eu sei, em Espanha também que eu sei, que é da marca As Naturevas, que é a de uma cavardiana, que é a máscara da queratina. Gente, a máscara da queratina é simplesmente a coisa mais perfeita que existe, sério, eu amo sempre o que eu vou fazer com a construção, eu gosto de usá-la porque é uma máscara também, que não precisa de nenhuma misturinha ali, nem nada, só a máscara já faz o seu milagre ali, desembarassa o seu cabelo super bem, ele não é uma máscara mais, já não é uma máscara tão consistente assim, é bem mais levinha, embora mesmo sendo bem mais leve, eu não sinto a necessidade de aplicar muito numa máscara, ou seja, as máscaras da Scala, são levinhas e eu aplico muito em uma mecha, mas essa máscara ali da reconstrução, não sinto a necessidade de aplicar muita máscara em uma mecha, mas ela é simplesmente maravilhosa, então foi uma queridinha de 2023 e vai comigo em 2024 também. Outra máscara, uma máscara também da reconstrução, que aí é da máscara que vocês todos conhecem, que é da Scala, que é a máscara da vinagre da maçã. Gente, essa máscara pra mim é top, não é tão consistente assim, e é uma máscara que eu não sinto a necessidade de fazer misturinhas ali pra fazer uma reconstrução capilar, normalmente, máscara da Scala, eu gosto muito de fazer uma misturinha e tal, mas essa máscara final aqui da maçã da Scala, não sinto essa necessidade, desembarassa o cabelo muito bem, eu sinto que o cabelo fica bem tratado mesmo, que é onde eu uso, então fica de sugestão pra vocês, e foi uma que eu também gostei, na hora da reconstrução capilar eu sempre intercalava essas duas, de caratina das naturemas e vinagre da maçã da Scala. Então, da máscara, foram essas aqui, que foram os meus favoritos desse ano, 2023. Cremes de pentear, bora lá pros meus favoritos de 2023 de cremes de pentear. Esse ano, cremes de pentear, eu não testei tantas marcas assim, diferentes, mas, alguns que eu testei, eu amei, entraram pra lista dos meus favoritos, inclusive, esse cabelo aqui tá finalizado com um que entrou pra lista dos meus favoritos esse mês de dezembro, só pra ver ainda, no final do mês de dezembro ainda, um entrou pra lista dos meus favoritos, que eu já vou falar logo, inclusive, eu gravei um vídeo aqui pro canal, testando, fazendo essa finalização aqui, com essa máscara, vou deixar uns cards por aqui, pra vocês verem toda a finalização ali, eu só posso pra vocês verem o antes e o depois de usar essa máscara. Bom, e já agora, já tô a falar dessa máscara, bora lá, que é a máscara da Cantu. Só que, gente, é Cantu para crianças. Esse creme de pentear, gente, ele deixa o cabelo super brilhoso, o cabelo absorve, que é um maravilha. Ele não tem sulfato, não tem parabéns, não tem nada disso. Tem óleo de coco, manteiga de carité e mel. E é, gente, maravilhoso. Deixa o cabelo super definidinho, pra quem gosta de definição. Deixa o cabelo super brilhoso, pra quem gosta de um cabelo mais brilhoso ali. E o cabelo absorve bem, não fica com o cabelo todo branco ali, então eu amei. Fica a sugestão pra quem tem um cabelo tipo 3, tipo 4. Entrou pra lista dos meus favoritos agora, no final desse ano. E, com certeza, vai comigo pro próximo ano. Outro favorito de 2023, já é um que tá comigo desde 2020. Todo ano tá nessa lista, que é a definição intensa da Sun Online. Gente, esse creme da Sun Online é o meu xodó. Xodózinho. Ainda não encontrei um que substitui, que tira o título do top 1. E é um creme que, como eu falei, tá comigo desde 2020. Enfim, esse ano continua, não perdeu o seu posto de favorito. É um creme que, quando eu quero um resultado perfeito no meu cabelo, eu vou lá e eu apago pra finalizar. É um creme que sempre que eu compro de 1kg, renda mais de 1 ano, gente. Até porque sou só eu. Eu não finalizo toda semana com um creme só. Então, esse que eu tenho aqui, eu tô com ele desde setembro de 2022. Já estamos em dezembro de 2023. Ai, eu vou pra 2024 com esse creme. Mas, enfim, é um creme que vocês já sabem, que não tem segredo, que eu sempre falo, que eu amo, que é o meu favorito. Acaba, eu compro, porque eu não posso ficar sem. Então, a definição intensa da Sun Online tá comigo e frequenta o arco-límpico pra sempre. Próximo é um da Soul Power, que é o creme Sol, Mar e Piscina. Gente, o que falar desse creme? Maravilhoso que a Soul Power desenvolveu principalmente pro verão, pra proteger o cabelo ali, do sol, desse calor, dos fatores externos ali. E, gente, que creme. Ele é leve, ele também é um creme que eu não sinto que o cabelo absorve tão bem assim na hora de aplicar. Fica ali com umas partes brancas, eu tenho que tirar o excesso do branco ali com uma camiseta de algodão. Mas, o branco não fica depois de secar. Então, é ótimo, maravilhoso, eu amo. E também, deixa o cabelo bem definidinho. E eu sou uma pessoa que eu gosto do mix volume e definição. Então, eu não gosto de ter o cabelo super volumoso, cheio de frio, mas também eu gosto de... Ah, é super definidinho, é... Não. Eu gosto de ter esse mix ali, volume e definição, pra ter um tabu uns bons degáteros. E, esse creme aqui eu consigo, é maravilhoso. Então, fica de sugestão pra vocês. Pra quem não usou, pra quem tá no tempo de calor, verão, testa, faz a maravilha. Eu tenho certeza que faz a maravilha. Outro creme, gente, é um ativador de cachos. Eu não sou muito fã do ativador de cachos, mas esse aqui tem o meu coração. Que é o Curl Power, da My Hair, aqui em Cabo Verde. Gente, pensem no ativador de cachos, que dá um resultado maravilhoso no cabelo. Meu Deus, pera aí. Tá aqui, eu ainda... Tá ainda tem um pouquinho, só que eu acho que... Eu acho que tem que estar por aqui, mais ou menos. Não sei se vai dar pra finalizar o cabelo só com ele mais alguma vez. Eu vou ter que comprar outro. Por isso aqui foi um recebidinho. Que a galera foi numa publi, que eu fui gravar com ele. E eu amei. Eu até farei pra menina, se não tinha tamanho maior pra eu comprar. Só que é disso que não. E como é um ativador de cachos, o melhor é ser usado por cima de um creme. Não só ele, porque ele é um ativador de cachos bem consistente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ó. Ele é bem consistente. O cheiro é maravilhoso. Cheira a laranja, gente. E ele é... Ó, desaparece. O cabelo sofre tão bem. Tão bem, tão bem. Meu Deus, ai. Cheiro de rico. Maravilhoso. Deixa o cabelo super definido. Super definido. Gente, testem. Perguntam ali no... Na loja My Hair. O ativador de cachos Curl Power. Maravilhoso. Top. Testem. Vocês depois vão falar. Amiga, que ativador de cachos é isso? Top. Outro creme. É o creme da Macadamia. Também da My Hair. Gente, só pra deixar claro que a My Hair não tá patrocinar esse vídeo, não tá? É porque a My Hair é uma loja aqui de Cabo Verde com produtos profissionais. E eu tô numa vibe de usar produtos profissionais pro meu cabelo. Por conta da praticidade e não precisar fazer misturinhas nem nada. E os produtos deles ganham o meu coração. Por isso que eu indico pra vocês. E é esse produto aqui, gente. É da Macadamia. Afroluc. Que é o nome. Afroluc Macadamia. Que é Afroluc Carité. Eu nunca testei. Acho que o Macadamia é top. Deixa um cabelo cheiroso. Definido. Com balanço. Gente. Maravilha. Eu amo. Já finalizei muitas vezes. Eu acho que eu nunca finalizei aqui pro canal. Ah, eu acho que eu vou gravar um vídeo depois. Mostrando pra vocês como é que funciona esse creme. Eu sempre gravo ela pro Insta. No Reels. Mostrando. Mas é top. Top. E uma coisa também que eu amo nos produtos da My Hair. Todos. Máscaras. Óleos. Tudo. É porque tem um cheiro. Eu sempre falo. É um cheiro de rico. Os cheiros desses produtos são tops. São cheiros que não saem rapidinho. Ficam uns dois, três dias com os cheiros. Principalmente esse aqui. São cheiros mais suaves. São cheiros também de coisa chique. Riqueza. São produtos que eu usei. Eu testei esse ano. Eu amei. E que com certeza vão comigo pro ano de 2024. Bom, de cremes de penteado. Foram esses aqui. Foram os que eu mais usei esse ano. Que ganharam o meu coração. Então, são esses aqui de cremes de penteado de 2023. E agora, pros olhos. São três olhos. Eu usei muitos olhos desse ano. Pra ser sincera. Eu testei vários. Mas foram três que ganharam o meu coraçãozinho. Deixa eu falar pra vocês quais são. Porque esses três eu tenho aqui. Bom, o primeiro é um óleo que não é pra usar com o cabelo seco. É pra usar com misturinha mesmo. Que é esse aqui. Infelizmente, esse e outro que eu vou sugerir pra vocês. Dessa loja que eu comprei. Que até não comprei. Foi uma recebida aqui do Cabo Verde. A loja não tá a vender. Primeiramente agora. Temporariamente eu perguntei pra menina. Mas já disse que já não tá a vender mais. Infelizmente, mas vocês podem ver se você encontrou outra loja que tenha da mesma marca. Que é o óleo de ginseng e argã. Gente, isso aqui é maravilhoso. Pensem no dia que vocês tiverem com o cabelo super seco. Horrível. Que não tem um pingo de brilho. Façam uma misturinha com isso aqui. Vocês vão ver um milagre que acontece. Podem procurar, como eu falei, em alguma loja. Eu vendo óleo de ginseng. Essa aqui é a ginseng e argã. É uma mistura desses dois. Eu amo fazer essa mistura. Quando eu tô com o meu cabelo mais seco. Mais sem vida mesmo. Aí eu faço um misturinho com isso aqui. E algum óleo. Tanto pro pré-pull como pra nutrição. E vocês vão ver a revitalidade que o cabelo dá. Maravilhoso. Então, como eu falei. Olha lá, eu já não tava vendendo mais aqui em Cabo Verde. Mas se vocês encontraram alguma marca que tem óleo de ginseng. Que podem testar. Não sei se é a mesma coisa. Mas esse aqui é top. Esse outro óleo também que eu vou falar pra vocês. É da mesma marca que eu falei. Que não tá a vender mais. Mas vocês podem ver outra marca. Eu acho que é da mesma. É tudo igual. Tá show. Que é esse aqui. Que é óleo de macadamia. Gente, olha esse frasco. Parece que é um perfume. Olha pra isso. Parece um perfume. Enfim, é de macadamia. Então, óleo de macadamia é a mesma coisa. Só muda o frasco mesmo. Mas pronto, esse aqui também. Gente, esse óleo aqui. Esse aqui é pra aplicar no cabelo seco mesmo. Não precisa misturar. Antigamente eu tinha bastante problema com óleos. Porque a maioria ficava na minha mão. Em vez de ficar no cabelo. Não passava. Eu misturava na mão. Ficava na mão. Não passava pro cabelo. Só que esse aqui eu gostei exatamente pelo fato de misturar e ir pro cabelo. Além do cabelo ficar bem cheiroso. Com muito brilho. Maravilhoso. Então, óleo de macadamia. Podem ver aqui se vocês encontram alguma loja que eu venda. Óleo de macadamia. E testem porque é maravilhoso. E outro é da loja My Hair também. Que é esse aqui que é um óleo cero. Acho que ele tá quase a acabar. Não é um óleo que eu aplico na mão e fica na mão. E também não transfere ainda depois, tá gente? Não fica ali. Se eu colocar a mão, não fica um traço frio pra mão. Nada disso. Eu gosto de usar o óleo sempre que o cabelo tá mais seco. No day after. Ou mesmo também depois de usar o secador. Eu gosto de usá-lo. E também é bem cheiroso, como eu falei. Agora, outro óleo. É um reparador da ponta. Eu não sou muito de comprar reparador de ponta. Antigamente eu não comprava. Só que depois de fazer um monte de coisas nesse cabelo. De colorir, pintar de vermelho, pintar de preto. Eu disse, tá, deixa eu cuidar desse cabelo. Porque senão não vai prestar. Aí eu comprei esse reparador de ponta aqui. Que eu tenho usado bastante. Eu tô amando. Que é da origem. É da babosa. É top. Eu tô a gostar. E eu uso ele sempre com o cabelo úmido. Pode ser usado também ou com o cabelo úmido ou com o cabelo seco. Com o cabelo seco, eu não sei como é que funciona. Porque eu ainda não usei. Mas com o cabelo úmido, eu gosto bastante. Eu faço toda a minha rotina. Antes de finalizar o cabelo com o creme. Eu aplico o reparador de pontas. Não só nas pontas, mas também da raiz até o comprimento. E depois só as pontas. E tá top. Eu tô amando. Então fica sugestão pra quem gosta do reparador de pontas também. Eu comprei aqui na dedução, tá, gente? Bom, então é isso. Esses foram os meus favoritos desse ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui qual é dentro. Se tem algum aqui que tá na vossa lista. Algum de vocês gostariam de usar, testar. Enfim. Bom, é isso pro ano. Pro ano, amigas. Eu quero testar um monte de máscaras diferentes. Máscaras que eu nunca usei. Máscaras profissionais. Eu tô numa vibe de máscaras profissionais. Vocês não estão a entender. Atualmente as máscaras da Scar. Eu tô a comprar só pro pré-pull. Pro tratamento eu quero máscaras mais profissionais. Mas é por conta da rapidez ali, facilidade, praticidade. Na hora de tratar o cabelo. Pra não demorar tipo meia hora, quarenta minutos. Que eu passo pra uma hora, duas horas. Com uma receitinha caseira no cabelo, tá? Então por conta disso. E atualmente também é que eu tô a trabalhar fora. Já não tô em casa. Então já não tenho todo o tempo do mundo. Pra fazer umas rotinas caprichadas. Aí eu quero agilizar. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Esses foram os meus favoritos de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostarem, já sabem. Não se esquecem de avaliar o vídeo. Clicar em gostei. E inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.